Forró, garotos da farra Tô na balada, véi! Tome farra, tome farra! Bora! Tô na balada, vou dançar, vou curtir Final da festa, vou sair por aí Minha parada é no bar do maneco Lá tem gatinho, o paredão é completo Eu vou beber no boteco, vou beber no boteco Garçom, por favor, complete o caneco Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Garçom, por favor, complete o caneco Voltar pra casa agora nem pensa Daqui a pouco a mulher vai ligar Pela manhã o telefone tocou Abaixa o som, garçom aí, por favor Amor, você já foi, bebeu? Chora, faça! Ah, não! Eu já fui beber, criança e rapaz Deixa eu beber, mulher me deixe em paz Eu já fui beber, criança e rapaz Deixa eu beber, mulher me deixe em paz Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Garçom, por favor, complete o caneco Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Garçom, por favor, complete o caneco Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Garçom, por favor, complete o caneco Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Garçom, por favor, complete o caneco Tô na balada, vou dançar, vou curtir Final da festa, vou sair por aí Minha parada é no bar do mané Lá tem gatinho, paredão, é completo Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Caçom, por favor, complete o cané Eu vou beber no boteco, eu vou beber no boteco Caçom, por favor, complete o cané Volta pra casa agora, nem pensa Daqui a pouco a mulher vai ligar Pela manhã o telefone tocou Abaixa o som, caçom aí, por favor Amor, você já foi bebê? Chora, rapaz Ah, não Eu já fui beber, criança e rapaz Deixa eu beber, mulher me deixa em paz Eu já fui beber, criança e rapaz Deixa eu beber, mulher me deixa em paz Eu vou beber no boteco Caçom, por favor, complete o cané Eu vou beber no boteco Caçom, por favor, complete o cané Deixa eu beber, mulher Deixa eu viver Me solta, trem Forró, garotos da farra Alô, paixão E essa aqui é mais um pra ficar no coração da galera Puxa, guitarrista Só foi uma noite de amor Que eu tive com você em meus braços Nunca mais vi você Vou te procurar, será onde está Atenda o telefone E deixa ser seu homem Vem, atenda por favor Estou louco de amor Eu não vou desistir De você Volta, volta E não me deixa aqui Estou louco por ti Oh, baby, volta 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 E não me deixa aqui Estou louco por ti É garotos da farra Eu não me deixe em meus braços Eu não me deixei em meus braços Nunca mais vi você Eu não me deixe em meus braços Vou te procurar, será onde está Volta 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 E não me deixa aqui Estou louco por ti Será onde você está Se ainda lembrar De mim Será Um bom de amor Um bom de amor Um bom de amor Garotos da farra É show Maravilhão Vai Forró Garotos da farra Eita nóis Tome parra Tome parra Sucessou E essa aqui é pra tocar em todos os paredões Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma É final de semana É final de semana, pura curtição É final de semana, pura curtição Churrasco e cerveja e o isque do mal Vou liga pros moleques que se divertirem Vou chamar as gatinhas Se liga aí Tá vindo a Raquel que é amiga da Luana Tá vindo a Lorena que é amiga da Fernanda Final de semana vai ser louco demais Garotos da Tome parra Como é que faz? Doideira, doideira Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Alô, William Vamos cair na bagacena, meu brother Demorou Já tô doidinho Vem Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma É final de semana por acusão Chavesco e cerveja e whisky do bom Vou ligar com os garotos pra se divertir Vou chamar as gatinhas, se liga aí Tá vindo a Raquel que é amiga da Luana Tá vindo a Lorena que é prima da Fernanda Final de semana vai ser louco demais Tá vindo a farra pra mostrar como é que faz Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Forró, garotos da farra Mais um sucesso Dos corações apaixonados Garotos da farra É show Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Seu cachorro Seu gostoso Seu tesão Seu negão Sua alegria Sua companhia O seu cobertor Em noite fria Sua cara a metade Pura pra saudade O seu tudo Sua felicidade Peixe Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Sucesso Sucesso novo Garotos da farra Sucesso novo Garotos da farra E você quer Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer É a mim que você quer É a mim que você quer Seu cachorro Seu gostoso Seu tesão Seu negão Sua alegria Sua alegria Sua companhia O seu cobertor Em noite fria Sua cara a metade Por ampla saudade Por ampla saudade O seu tudo Sua felicidade Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Veja minha boca Diz que sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Forró Garotos da farra Fica esperto meu irmão Esse cara não vai não Te pagar aquela grana Que pegou pra beber cana Fica esperto meu irmão Esse cara não vai não Te pagar aquela grana Que pegou pra beber cana Tá devendo o boteco Do elite do maneco Mas na hora de pagar A conversa vai mudar Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Eu vou lá Esqueci de te pagar Esqueci de te pagar Esqueci de te pagar Nos teclados O alas Bora doidão Fica esperto meu irmão Esse cara não vai não Te pagar aquela grana Te pagar aquela grana Que pegou pra beber cana Fica esperto meu irmão Fica esperto meu irmão Esse cara não vai não Te pagar aquela grana Que pegou pra beber cana Tá devendo o boteco Do elite do maneco Mas na hora de pagar A conversa vai mudar A conversa vai mudar Tá devendo o boteco Do elite do maneco Mas na hora de pagar A conversa vai mudar Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Esqueci de te pagar Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Eu vou lá, esqueci de te pagar O cara velhaco doidado Cadê o dinheiro, rapaz? Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Esqueci de te pagar Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá Esqueci de te pagar Cadê você, rapaz? Meu dinheiro? Oi, rapaz, eu passei lá na sua casa Onde você não tava, meu Liguei no seu celular, só deu caixa postal Mas amanhã eu vou lá Amanhã eu passo lá, viu? Hum, você que passa, tá passando Forró, garotos da barra Alô, piriguetes! Vem nesse gigado, vem! Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz E a forró do bom, bota pra chamegar Nessa pancada de forró, eu quero ver dançar E a forró do bom, olha o swing aí Se você quer dançar forró Vem curtir a forró do bom, bota pra chamegar Nessa pancada de forró, eu quero ver dançar E a forró do bom, olha o swing aí Se você quer dançar forró Vem curtir, perigueteiros Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz Olha o swing aí Alô gatinha, vem curtir o batidão, vem! Vem! Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz E a forró do bom, bota pra chamegar Nessa pancada de forró eu quero ver dançar E a forró do bom, olha o swing aí Se você quer dançar forró Vem curtir a forró do bom, bota pra chamegar Nessa pancada de forró eu quero ver dançar E a forró do bom, olha o swing aí Se você quer dançar forró Vem curtir, perigueteiros Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiros, é bom demais Caiu no forró, eu vou mostrar como é que faz Perigueteiros, nós é Aqui a barra é boa e tá cheio de mulher Perilheteiros, é bom demais Caiu no pó, eu vou mostrar como é que faz Forró, garotos da barra Gostava de bobeira, só de rolé Curtindo na quebrada, muita mulher Com o carro equipado, um paredão No banco de carona, um mulherão Curtindo um CD, que é explosão Garotos da barra, é pancadão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape chegue, estremecei no chão Olha o pancadão, eita pancadão Garotos da barra, é quem sacoja a multidão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape chegue, estremecei no chão Olha o pancadão, eita pancadão Garotos da barra, é quem sacoja a multidão Abraça o DJ Ander, do estúdio Imagem Interativa Moral, garotos da barra Gostava de bobeira, só de rolé Curtindo na quebrada, muita mulher No carro equipado, um paradão No banco de carona, um mulherão Curtindo um CD, que é explosão Garotos da barra, é pancadão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape chegue, estremecei no chão Olha o pancadão, eita pancadão Garotos da barra, é quem sacoja a multidão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape chegue, estremecei no chão Olha o pancadão, eita pancadão Garotos da parra é quem sacoja a multidão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape cheia que estremecei no chão Olha o pancadão, esse é pancadão Garotos da parra é quem sacoja a multidão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape cheia que estremecei no chão Olha o pancadão, esse é pancadão Garotos da parra é quem sacoja a multidão Forró, garotos da parra Forró, garotos da parra Hoje eu tô liso, sem dinheiro Tenho até talão de cheque Mas não se preocupa não Tô colado no meu cheque Mulherada vem chegando Tem dinheiro pra gastar Eu tô liso, eu tô quebrado É meu patrão que vai bancar Catinha vem comigo Eu não sou bobo não Eu passo a noite inteira Colado no patrão Vem com a latinha pra cima Cerveja tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo Whisky do patrão Garotos da parra é na pegada do doidão Vem com a latinha pra cima Cerveja tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo Whisky do patrão Garotos da parra é na pegada do doidão Eu tô colado no patrão, velho E você, William, tá ou não? Já tô e vou beber Eu quero é a farra, viu? Hoje eu tô liso, sem dinheiro Sem até talão de cheque Mas não se preocupa não Tô colado no meu cheque Mulherada vem chegando Tem dinheiro pra gastar Eu tô liso, eu tô quebrado É meu patrão que vai bancar Garotinho, vem comigo Eu não sou bobo não Eu passo a noite inteira Colado no patrão Vem com a latinha pra cima Cerveja tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo Whisky do patrão Garotos da parra é na pegada do doidão Vem com a latinha pra cima Cerveja tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo Whisky do patrão Garotos da parra é na pegada do doidão Vem com a latinha pra cima Vem com a latinha pra cima Cerveja tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo Whisky do patrão Garotos da parra é na pegada do doidão Vem com a latinha pra cima Cerveja tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo Whisky do patrão Garotos da parra é na pegada do doidão Forró Garotos da parra Chega de promessas Você não me engana mais Chega de mentiras Não te quero nunca mais Chega de promessas Você não me engana mais Chega de mentiras Não te quero nunca mais Entreguei a minha vida a você Mas você só me fez sofrer Saia daqui Saia daqui você não tem o meu perdão Te dei amor e só feriu meu coração Eu tô cansado Por favor me deixe em paz Na minha vida eu não te quero nunca mais Saia daqui você não tem o meu perdão Te dei amor e só feriu meu coração Eu tô cansado Por favor me deixe em paz Na minha vida eu não te quero nunca mais Eu não te quero nunca mais Na minha vida eu não te quero nunca mais Eu não te quero nunca mais Na minha vida eu não te quero nunca mais Não te quero mais não mulher Vou viver a minha vida Só na parra Chega de promessas, você não me engana mais Chega de mentiras, não te quero nunca mais Chega de promessas, você não me engana mais Chega de mentiras, não te quero nunca mais Entreguei a minha vida a você, mas você só me fez sofrer Saia daqui você não tem o meu perdão, tirei amor e só feriu meu coração Eu tô cansado, por favor me deixe em paz, na minha vida eu não te quero nunca mais Saia daqui você não tem o meu perdão, tirei amor e só feriu meu coração Eu tô cansado, por favor me deixe em paz, na minha vida eu não te quero nunca mais Uh, eu não te quero nunca mais Na minha vida eu não te quero nunca mais Na minha vida eu não te quero nunca mais Uh, eu não te quero nunca mais Uh, eu não te quero nunca mais Na minha vida eu não te quero nunca mais Forró, garotos da barra Alô gatinhos Vem pra farra, vem! Sucessou! Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que os garotos é bom de farra É final de semana e não tem nada pra fazer Coloca o nóis, vamos ensinar pra você Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que os garotos é bom de farra É final de semana e não tem nada pra fazer Coloca o nóis, vamos ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o swingado Sua mulher de primeiras, periguete, as patricinhas Whisca absoluta e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o swingado Sua mulher de primeiras, periguete, as patricinhas Whisca absoluta e a galera da latinha Olha a parra aí, olha a parra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí, escute o batidão É garotos a parra na pegada do doidão Olha a parra aí, olha a parra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí, escute o batidão É garotos a parra na pegada do doidão Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que os garotos é bom de farra É final de semana e não tem nada pra fazer Rola com nós, vamos ensinar pra você Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que os garotos é bom de farra É final de semana e não tem nada pra fazer Rola com nós, vamos ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o seu lingado Só molha de primeiras periguete, as patricinhas O escape, solute e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o seu lingado Só molha de primeiras periguete, as patricinhas O escape, solute e a galera da latinha Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Pegaram outros da farra na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Pegaram outros da farra na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o som aí, escute o batidão É garoto safarra na pegada do doidão Forró, garoto safarra Se você quer, então toma porrozão Se você quer, então toma suinho Se você quer, então toma porrozão Garoto safarra na pegada do doidão Se você quer, então toma porrozão Se você quer, então toma suinho Se você quer, então toma porrozão Garoto safarra na pegada do doidão Aqui é bagaceira, aqui é panqueadão Venha tomar o mer sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Garoto safarra tá voltando pra quebrar Aqui é bagaceira, aqui é panqueadão Venha tomar o mer sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Garoto safarra tá voltando pra quebrar Aqui é bagaceira, aqui é panqueadão Venha tomar o mer sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Garoto safarra tá voltando pra quebrar Aqui é bagaceira, aqui é panqueadão Venha tomar o mer sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Garoto safarra tá voltando pra quebrar Se você quer, então toma porrozão Se você quer, então toma suinho Se você quer, então toma porrozão Garoto safarra na pegada do doidão Forró, garotos da barra Eu vou chegando de mansinha, vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Eu vou chegando de mansinha, vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Ô mulher, vem chegando de mansinha Vem dançar agarradinho no compasso do forró Arrochar o nó, arrochar o nó Com essa pisadinha eu não quero ficar só Ô mulher, vem chegando de mansinha Vem dançar agarradinho no compasso do forró Arrochar o nó, arrochar o nó Com essa pisadinha eu não quero ficar só Vem chegando, vem chegando de mansinho Vem nessa hora agarradinho, sem ter hora pra parar Eu vou tocando, eu vou tocando a pisadinha Vem com a minha gatinha, bota, bota pra gerar Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você e pra mim Pra você e pra mim, pra você e pra mim E tome farra, e tome farra Bora o Alassim Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você e pra mim Pra você e pra mim, pra você e pra mim Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Ô mulher, vem chegando de mocinho Vem dançar agarradinho no compasso do forró Arrochar o nó, arrochar o nó Com essa pisadinha eu não quero ficar só Ô mulher, vem chegando de mocinho Vem dançar agarradinho no compasso do forró Arrochar o nó, arrochar o nó Com essa pisadinha eu não quero ficar só E vem chegando, vem chegando de mansinho Vem dançar agarradinho sem ter hora pra parar Eu vou tocando, eu vou tocando a pisadinha Vem com a minha gatinha, bota, bota pra gerar E vem chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Eu vou chegando de mansinho, eu vou tocando sim Eu vou tocando sim, eu vou tocando sim Eu vou tocar a pisadinha pra você, pra mim Pra você, pra mim, pra você, pra mim Forró, garotos da barra Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão É de primeira qualidade, é 100% digital Quando eu tô chegando a mulherada passa mal É de primeira qualidade, é 100% digital Quando eu tô chegando as mina piripaga pau E quando eu chego no forró a galera agita Só no rebolado a mulherada grita E nesse gingado tá ficando é bom Se liga na batida da levada desse som Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão E tome farra, e tome farra Garotos da farra doidão Ei, você aí doidão, sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão Sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão É de primeira qualidade, é 100% digital Quando eu tô chegando a mulherada passa mal É de primeira qualidade, é 100% digital Quando eu tô chegando as mina piripagatau E quando eu chego no forró a galera agita Só no rebolado a mulherada grita E nesse jingado tá ficando é bom Se liga na batida da levada desse som Ei, você aí doidão Sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão Sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão Sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Ei, você aí doidão Sai do meio que eu tô chegando com meu pancadão Forró! Garotos da Barra! Eu estou apaixonado e não preciso me esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu fico a noite acordado, já não sei o que é dormir É sofrimento o ano inteiro, bebe, sem você aqui Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera E quando é de madrugada, e quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando, por que você foi embora E na parede o seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera E essa aqui é especial A toda a galera de Tocantins Sucessão! Eu estou apaixonado E não preciso me esconder Estou sofrendo o tempo e o tempo Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o ano inteiro Baby, sem você aqui Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera E quando é de madrugada E quando é de madrugada E quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede o seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Se é verão, eu só me lembro dela Mas é verão, é assim também na primavera Forró, garotos da farra Só tem gatinha, saradinha, top de linha E no meu batidão vai dançar a pisadinha Saradinha, patricinha, top de linha Se liga na pegada e vem dançar a guitarrinha Saradinha, patricinha, top de linha E no meu batidão vai dançar a pisadinha Saradinha, patricinha, top de linha Se liga na pegada e vem dançar a guitarrinha Gatinhas tão bebendo, curtindo seu engado Aqui na minha mesa tem quatro do meu lado Tem cinco me olhando, pode chegar pra cá Tô no engarrafamento e o bicho vai pegar Gatinhas tão bebendo, curtindo seu engado Aqui na minha mesa tem quatro do meu lado Tem cinco me olhando, pode chegar pra cá Tô no engarrafamento e o bicho vai pegar Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado na bruxão do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume na pegada do doidão Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado, vai pro chão do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume na pegada do doidão Eita nós! Que dance, que dance, que dance! Alô, ônce! Bota pra descer, vai! Música Só tem gatinha, saradinha, top de linha E no meu batidão vai dançar a pisadinha Saradinha, patricinha, top de linha Se liga na pegada e vem dançar a guitarrinha Saradinha, patricinha, top de linha E no meu batidão vai dançar a pisadinha Saradinha, patricinha, top de linha Se liga na pegada e vem dançar a guitarrinha Gatinhas tão bebendo, curtindo swingado Aqui na minha mesa tem quatro do meu lado Tem cinco me olhando, pode chegar pra cá Todo engarrafamento e o bicho vai pegar Gatinhas tão bebendo, curtindo swingado Aqui na minha mesa tem quatro do meu lado Tem cinco me olhando, pode chegar pra cá Todo engarrafamento e o bicho vai pegar Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado, abre o chão do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume na pegada do doidão Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado, abre o chão do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume na pegada do doidão Eu te falei Garotos da farra É show Forró Forró, garotos da farra Alô gatinha, vem pra balada Tô na balada, vou curtir Dança, forró, me divertir Isso é bom, é bom demais Se tem mulher, eu vou atrás Se tem mulher, eu vou atrás A onda agora é só ficar Se a mulher era da taquita Já tô de olho no avião Se tem balada, não quero compromisso não Amor de balada é bom, é bom demais Quem pega, pegou Quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem fica, ficou Quem não ficou, não fica mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem pega, pegou Quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem fica, ficou Quem não ficou, não fica mais Tô na balada, vou curtir Dançar porra, me divertir Isso é bom, é bom demais Se tem mulher, eu vou atrás Tô na balada, vou curtir Dançar porra, me divertir Isso é bom, é bom demais Se tem mulher, eu vou atrás A onda agora é só ficar Que a mulher, a data que tá Já tô de olho no avião Se tem balada, não quero compromisso não Amor de balada, é bom, é bom demais Quem pega, pegou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada, é bom, é bom demais Quem fica, ficou, quem não ficou, não fica mais Amor de balada, é bom, é bom demais Quem pega, pegou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada, é bom, é bom demais Quem fica, ficou, quem não ficou, não fica Amor de balada é bom, é bom demais Quem pega, pegou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem fica, ficou, quem não ficou, não fica mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem pega, pegou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem ficar ficou, quem não ficou, não fica mais